Vinícius Leal, o Playboyzinho Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Cê tá na minha e eu também te quero Paga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá feliz Já tô chapando qual é a dor Quem me falou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Paga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Paga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz me guio porque eu sei que tá fria Já tô chapando qual é a dor Quem me falou foi o seu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te abençoe, novinha, pode pá Eu te abençoe, novinha, pode pá Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mão Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se lhe falta a coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado, respirando Você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mão Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mão Eu não tô bem Será que não me cabe nessa mala aí também? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Ah, é que não se mudar ou não vai adiantar nada Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Meu orgulho caiu quando subiu alto, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um montão de arrastar um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fecho antecipar a folha da saudade no querosém Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escapar Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escapar Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Na falta de você, bebida mal e lisa Tô tentando apagar pouco com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu alto, aí deu pra mim Fiquei pra piorada, tocando o mandão, te arrastar um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende Meu nome fechando esse banco, afogando a saudade no querosé Meu beijão desse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escapaca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Meu beijão desse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escapaca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 na falta de você bebida mal e lisa Oh, 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 tô tentando apagar pouco com gasolina Oh, 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 na falta de você bebida mal e lisa Oh, 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 tô tentando apagar pouco com gasolina E esse leal, o Play Basinho, Stig Play Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Oh, 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 oh Desdama, me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Eu tento não ser trouxa, mas o problema é que se tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me ente Olha essa placa e chama, e uma pegada da desgrama Me diz como é que não te ama Seu beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me ente Olha essa placa e chama, e uma pegada da desgrama Me diz como é que não te ama Me diz como é que não te ama Me diz como é que não te ama Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa Olhando, cê tá ouvindo sim, e que nem se não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela dizer bem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra peça cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra peça cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim, e que nem se não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela dizer bem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra peça cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra peça cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre que essa chance Que o nosso cativeiro é grande, no quilométro sete e zero Tem luz negra, o ser de toalha, espelho no teto Que o nosso cativeiro é grande, no quilométro sete e zero Tô tosendo pra não acabar esse nosso sequestro Liga não, deixei milete pra quem quiser ler Que eu viajei a outro país distante Já desvistei parentes, vizinhos e amores passados Mas mesmo assim, que até nós um pouco se alguém descobri Pede um resgate bem alto, é pro nosso casamento Nunca deixa ninguém saber Que o nosso cativeiro é grande, no quilométro sete e zero Tem luz negra, o ser de toalha, espelho no teto Que o nosso cativeiro é grande, no quilométro sete e zero Tô tosendo pra não acabar esse nosso sequestro Tô tosendo pra não acabar esse nosso sequestro Olhando pro teto e pensando Eu fico imaginando onde você está Só que o exigem um gelo e só o meu travesseiro pra passar Então me diz aí como é que vai Se a gente vai morrendo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que vai Bata aula nessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer o nananá O nananá No seu ouvido eu volto Xixar Como é que eu faço o nananá O nananá Só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer o nananá O nananá No seu ouvido eu volto Xixar Como é que eu faço o nananá O nananá O nananá Até de madrugada Vinícius Leal Xixi Play Então me diz aí como é que vai Se a gente vai morrendo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que vai Bata aula nessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer o nananá O nananá No seu ouvido eu volto Xixar Como é que eu faço o nananá Do nananá Só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer o nananá Do nananá Do nananá Até de madrugada O nananá O nananá Não acredito que você ligou E ainda disse que quer voltar Depois de tudo que você me fez Nem dá para acreditar Nem dá para acreditar Que ainda tem a cara de pau De me ligar e dizer que quer voltar Termine o que começou No meu peito No meu peito já existe um novo amor Porque me iludiu Porque me enganou Você sempre mentiu Mais ou mais ou foi eu que sempre acreditou Porque me iludiu Porque me enganou Você sempre mentiu Mais ou mais ou foi eu que sempre acreditou Não acredito que você ligou E ainda disse que quer voltar Depois de tudo que você me fez Nem dá para acreditar Que ainda tem a cara de pau De me ligar e dizer que quer voltar Termine o que começou No meu peito já existe um novo amor Porque me iludiu Porque me enganou Você sempre mentiu Mais ou mais ou foi eu que sempre acreditou Porque me iludiu Porque me enganou Você sempre mentiu Mais ou mais ou foi eu que sempre acreditou Música 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 Puxiflê Pensando bem, você se merece, mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora vou ligar pra ela, a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Baby amor, tudo bem contigo Só liguei pra perguntar, se foi divertido, me traí Ela botou a porta, estava aqui, quando ele se me falou, talange ri Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, e te confiei Mas só te quererei, sua ingrata Rola, a culpa é minha Explica, explica, explica agora Rola, a culpa é minha Pensando bem, você se merece, mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga, ela foi influenciada por causa de uma dúvida, de uma amiga Já agora vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Baby amor, tudo bem contigo Só liguei pra perguntar, se foi divertido, me traí Cala a boca, pois estava aqui, quando ele se me falou, talange ri E eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, e te confiei Mas antes que eu errei, sua ingrata Rola, a culpa é minha Explica, explica, explica agora Rola, a culpa é minha Explica, explica, explica agora Minis Léo, o Playboizinho Stig Play Parece um manequim Linda e sem coração Pego uma de maquiada Sai espalhando em lousão Lá é mais que viva Linda e louca na cama De unidinha em gana Mente falando o que ama Porque ela tem de bonita Tem de bandida Porque ela tem de gostosa Tem de perigosa Porque ela tem de chave Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte amor Volte amor Vem, pode me iludir Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Volte amor Volte amor Vem, pode me iludir Volte amor Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Vem, pode me iludir O que ela tem de bonita Ela tem de bandida Ela tem de bandida O que ela tem de gostosa Ela tem de bandida O que ela tem de chave Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte amor Volte amor Vem, pode me iludir Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Volte amor Volte amor Vem, pode me iludir Volte amor Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Volte amor Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Volte amor Volte amor Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber Te esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura te mudar, na Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra ajudar a família melhor Esquece, que andar fora é bem melhor Coração, receitou, em oito e oito horas Uma dose de anteamor, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou, em oito e oito horas Uma dose de anteamor, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Desce, olho, ganha alta Não sinto mais sua falta Desce, olho, ganha alta Não sinto mais sua falta Estou aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber Te esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura te mudar, na Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra ajudar a família melhor Esquece, que andar fora é bem melhor Coração, receitou, em oito e oito horas Uma dose de anteamor, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou, de oito em oito horas Uma dose de anteamor, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Desce, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Desce, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta